Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 8 Capítulo 7 falemos disso com clareza e digo-te francamente que já há algum tempo que eu lhes venho notando isto, essa ideia, durante todo este tempo, naturalmente, somente de maneira quase imperceptível, como uma insinuação, mas por que, mesmo como insinuação, como é que tem esse atrevimento? Onde? Onde é que eles a fundamentaram? Se tu soubesses como me fazem enfurecer, qual? Lá, por que um pobre estudante, angustiado pela miséria e pela hipocondria, em vésperas de uma cruel enfermidade, talvez já com os começos da febre, repara bem, irritável, com o seu amor próprio, imbuído da apreciação de si próprio e depois de levar sete meses num buraco, sem ver ninguém, com um traje esfarrapado e umas botas sem solas, comparece perante uns polícias e suporta os seus vexames, e, de repente, lhe metem, pelos olhos, uma suspeita inesperada, uma promissória protestada, do conselheiro da corte, Tchebarov, e tudo isso junto ao cheiro da pintura fresca e uma temperatura de 30 graus, numa atmosfera viciada, com muita gente, e a história de um crime ocorrido no dia anterior, e tudo isso com a barriga vazia. Como é que uma pessoa não havia de desmaiar? E é só nisso que eles se fundam? Mal para o diabo que os carregue. Eu compreendo que isso seja desagradável, mas no teu lugar, Rodica, eu por me ir a rir diante deles, na sua cara, ou ainda melhor, cuspir-lhes-ia a todos na cara, e não contente com isso, escarrar-lhes-ia em plena cara, uns escarros bem grossos, pois assim é que se precisa tratá-los, e pronto, tudo se acabava. Cuspe-lhes, tem coragem, é vergonhoso. Cuspir? É fácil de dizer. E amanhã, outra vez, interrogatório, exclamou com veemência. Será preciso que eu tenha uma explicação com eles? Já me custa ter me rebaixado perante Zamiotov na outra noite, na taberna. O diabo que os carregue, irei eu mesmo procurar por Firi, falar-lhe-ei, como a um parente. Não te preocupes, ficarei sabendo tudo, tudo, quanto a Zamiotov. O diabo que os carregue, irei eu mesmo procurar por Firi, falar-lhe-ei, como a um parente. Não te preocupes, fiquei sabendo tudo, tudo, quanto a Zamiotov. Até que enfim adivinhou, pensou Raskolnikov. Espera, exclamou Razumikin, segurando-o de repente por um ombro. Para, tu estás delirando? Já reconsiderei, tu deliras. Ora, vejamos, onde é que está essa armadilha? Tu dizes que a pergunta a respeito dos trabalhadores era uma armadilha. Pensa, se tu tivesse feito aquilo, iria dizer que tinha visto que estavam pintando o andar e os pintores? Pelo contrário, não teria visto nada. E ainda que eu tivesse visto, quem é que faz declarações contra si mesmo? Se fosse eu que tivesse feito a coisa, teria infalivelmente dito que sim. Que tinha visto pintar o quarto e os trabalhadores. Respondeu Raskolnikov de má vontade e com visível repugnância. Mas por que havias de fazer declarações contra ti próprio? Porque somente os camponeses e os mais inexperientes novatos mentem descaradamente e teimosamente nos interrogatórios. Em compensação, qualquer homem que tenha um pouco de inteligência e de prática esforçar-se-á, infalivelmente, o mais possível para reconhecer todos os fatos exteriores que é impossível de pôr de parte. Simplesmente atribuí-los-á a outras causas. Apontar-lhes-á alguma nota especial e inesperada. Que lhes empreste outro significado e lhes mostre a outra luz. Porfírio podia contar imediatamente que eu havia de responder-lhe assim. E de dizer-lhe, sem dúvida alguma, o que tivesse visto. Por causa da verossimilhança. Ainda que introduzisse também algum por menor à guisa de explicação. Mas ele ter-te-ia dito depois. Que dois dias antes não podiam os pintores estar ali e, portanto, não tinhas outro remédio se não teres estado ali no dia do crime, às oito. Ter-te-ia apanhado com uma ninharia. Mas contaria também que eu não tinha tempo de me demorar a refletir e que me apressaria a responder de maneira mais verossímil e esqueceria o pormenor de que os operários não podiam ter estado ali dois dias antes. Mas como esquecer isso? É facílimo. É como essas coisas insignificantes que se apanham mais facilmente os indivíduos mais espertos. Quanto mais astuto é o indivíduo, menos receia que o vão apanhar com essas bagatelas. É precisamente ao bom homem mais esperto que é preciso apanhá-lo com a coisa mais simples. Porfire nem de longe é tão tolo como tu imaginas. Nesse caso é um velhaco. Mas Konikov não pôde deixar de rir. Nesse momento pareceram-lhe estranhos o deleite e o gosto com que expusera a explicação anterior, tanto mais que tinha vindo a conduzir o diálogo até ali com notória aversão, somente em atenção ao fim proposto por ser indispensável. Irei a tomar gosto por estas questões? Disse para consigo. Mas quase nesse mesmo momento, sentiu-se assaltado por súbita inquietação. Pois lhe correram uma ideia inesperada e assustadora. E sua inquietação crescia cada vez mais. Estavam quase à entrada da pensão Bakalaiev. — Entra tu sozinho — disse-lhe de repente Raskunikov. — Eu já venho. — Mas aonde vais? Se cá estamos já... — Não tenho outro remédio. É um assunto... Dentro de meia hora estarei de volta. — Diz isso a elas. — Faze como quiseres. Mas eu vou atrás de ti. — Mas por que te empenhas em me mortificar? exclamou ele com amarga irritação, com tal desolação no olhar que Razumikin deixou cair os braços. Permaneceu ainda uns momentos na entrada e viu tristemente como o outro se dirigia rapidamente para sua ruela. Por fim, rangendo os dentes e serrando os punhos, jurando a si próprio que nesse mesmo dia havia de espremer Porfiri como a um limão, subiu até o quarto para tranquilizar Pukhiera Alexandrovna, que já estava assustada com a sua longa ausência. Quando chegou à casa, Razumikov levava as fontes banhadas em suor e respirava com dificuldade. Subiu as escadas a toda pressa. Entrou no quarto, que estava aberto, e correu imediatamente o fecho. Depois, assustado e como louco, foi direto a um canto, aquele buraco por baixo do papel da parede, onde guardaram os objetos. Meteu a mão nele, a mão ficou um momento explorando minuciosamente, sondando todas as fendas e todos os refegos do papel. Como não encontrou nada, levantou-se e lançou um fundo suspiro. Quando havia um momento, chegar ao pátio de Bakalaiev, ocorreu-lhe de repente que algum objeto, alguma pequena corrente, algum botão até, o papel em que tinha estado embrulhados, com a correspondente nota, de punho e letra da velha, podia ter resvalado e ficado no fundo de alguma greta, e depois surgir diante dele, como prova inesperada e irrefutável. Estava como que afundado numa meditação e um sorriso estranho, humilde e quase inconsciente, vagueava sobre seus lábios. As ideias confundiam-se-lhe. Meditabundo, atravessou a porta da rua. — Olhem, aqui está! — gritou uma voz forte. Ele ergueu a cabeça. O porteiro estava parado diante de seu cubículo e apontava francamente para um indivíduo, que lhe era desconhecido, baixinho, com uma cara de operário, que vestia uma espécie de bata, com colete, e que de longe se parecia muito com uma mulher. A cabeça coberta por um gorro sebento, pendia-lhe para baixo, e todo ele parecia corcovado. A sua cara decrépita, enrugada, indicava mais de cinquenta anos, e os olhos pequeninos encovados tinham um vislumbre agastado, severo e descontente. — Que há? — perguntou Raskonikov, aproximando-se do porteiro. O operário olhou de soslaio e ficou a mirá-lo de alto abaixo, sem pressa. Depois, do que deu meia volta e devagarinho, sem proferir uma palavra, saiu do pátio da casa para a rua. — Mas de que se tratava? — perguntou Raskonikov. — É que esse indivíduo veio perguntar se morava aqui um estudante com seu nome e apelido, e com quem vinha e com quem vivia. Foi nesse momento que o senhor apareceu e lhe indiquei, e ele se foi. Mais nada. O porteiro estava também um pouco hesitante, embora sua perplexidade tenha durado pouco, porque, depois de ter pensado no que aconteceu mais uns momentos, deu meia volta e entrou outra vez no seu tugure. Raskonikov pôs-se a andar atrás do operário e viu imediatamente que ele atravessava para o outro passeio, com o mesmo andar compassado e lento de antes, os olhos fixos no chão e como se pensasse em qualquer coisa. Não tardou a alcançá-lo, mas foi o seguindo durante algum tempo, até que, finalmente, emparelhou com ele e olhou o de soslaio no rosto. O outro deu imediatamente por ele, lançou-lhe um olhar rápido, mas tornou imediatamente a fixar os olhos no chão e assim andaram durante um minuto, um ao lado do outro e sem dizer nenhuma palavra. O senhor perguntou por mim? Ao porteiro? Disse finalmente Raskonikov, mas em voz não muito alta. O homem não respondeu e nem sequer olhou para ele. Continuaram outra vez em silêncio. Com o que, então, o senhor vai perguntar por mim e agora cala-se? O que significa isto? E a voz de Raskonikov era entrecortada. Poderia dizer-se que as palavras não queriam sair-lhe da boca. Dessa vez, o homem ergueu os olhos e fixou em Raskonikov o olhar mais sombrio e colérico. Assassino! exclamou de repente, numa voz calma, mas clara e distinta. Raskonikov ia andando ao seu lado. As pernas fraquejaram-lhe. De repente, terrivelmente, um arrepio lhe correu pelas costas e pareceu-lhe que o coração lhe ia parar num instante, como se o tivessem arrancado do seu lugar. Caminharam assim sem passos, um junto do outro e outra vez em silêncio. O homem não olhava para ele. Mas por que, diz o senhor, que... Quem é assassino? Murmurou Raskonikov numa voz quase imperceptível. O assassino és tu! Disse o outro numa voz ainda mais clara e enérgica. E com um certo sorrisinho de ódio triunfante, tornou-a olhar para o pálido rosto de Raskonikov e para os seus olhos agonizantes. Chegaram ambos ao mesmo tempo a uma encruzilhada. O homem entrou pela rua da esquerda e não voltou os olhos. Raskonikov ficou parado no seu lugar e seguiu-o durante muito tempo com a vista e viu como o outro, depois de ter andado uns cinquenta passos, dava meia volta e ficava a olhar para ele, que continuava ainda imóvel, no mesmo lugar. Teria sido impossível distingui-lo bem, mas a Raskonikov pareceu que o outro sorria também dessa vez com seu sorriso de ódio frio e de triunfo. Com passos lentos e inseguros, de joelhos trêmulos e tremendo todo de espanto, Raskonikov fez meia volta e dirigiu-se para o seu buraco. Tirou o gorro, colocou-o sobre a mesa e durante dez minutos permaneceu de pé, imóvel. Depois, sem forças, deitou-se sobre o divã e, como um doente, estendeu-se sobre ele com um fraco gemido. Os olhos fecharam-se-lhe. Devia ter ficado assim deitado uma meia hora. Não pensava em nada. Vinham-lhe apenas fragmentos de ideias, visões sem ordem nem coerência, caras de pessoas que tinha visto em criança ou encontraram em qualquer parte apenas uma vez e que nunca recordara. O campanário da igreja de ver o brilho de certa taberna e certo oficial junto do bilhar, cheiro de tabaco de alguma loja de venda a varejo, num saguão, a escada negra de algum estabelecimento de bebidas completamente às escuras, toda manchada de águas sujas e semeada de cascas de ovos, enquanto, ao longe, se ouvia o badalar dos sinos dominicais. Os objetos mudavam e sucediam-se num torvelinho. Alguns lhe eram agradáveis e tentou agarrar-se a eles. Mas eles extinguiam-se e, de maneira geral, qualquer coisa o oprimia por dentro, embora não muito. Às vezes, até se sentia bem. Uma ligeira tremura não deixava e até essa sensação se lhe tornava agradável. Ouviu os passos apressados de Razumiken e a sua voz. Fechou os olhos e fingiu que dormia. Razumiken entra, abriu a porta e permaneceu uns momentos à entrada, indeciso. Depois entrou devagarinho no quarto e aproximou-se do divã com muito cuidado. Ouviu-se um murmúrio de Nastácia. — Não acordes? Deixe-o dormir. — Tens razão, respondeu Razumiken. Saíram ambos com muito cuidado e fecharam a porta. decorreu outra meia hora. Raskonikov abriu os olhos e deixou-se cair outra vez sobre o divã, segurando a cabeça por detrás, com as duas mãos. Quem seria? Quem seria esse homem saído do chão? Onde estava? E que viu? Viu tudo? Disso não há dúvida. Mas onde é que estava? E de onde é que olhava? E porque só agora é que surgiu de debaixo da terra? E que podia ter ele visto? Por acaso era possível ver alguma coisa? — Ah! Continuou Raskonikov tiritando e estremecendo. — Eu estoujo de Nicolai. Encontrou atrás da porta. Seria isso possível? E as provas? Basta esquecermos-nos de uma insignificância e a prova transforma-se numa pirâmide egípcia. Nem uma mosca voando podia ter visto. Deve ser isso. E sentiu de repente com um aborrecimento que desfalecia, mas com um desfalecimento físico. — Eu devia saber? Pensou com um amargo sorriso. E como me atrevi sabendo como sou, pressentindo-me a brandir a machada e a derramar o sangue? Eu tinha a obrigação de saber antecipadamente. — Ah! Mas eu já o sabia de antemão. Balbuciou desolado. Por um momento, ficou imóvel perante certa ideia. Não. Esses indivíduos não são feitos desta massa. O verdadeiro dominador, a qual tudo é permitido, bombardeia Toulon, assola Paris, esquece o seu exército no Egito, aniquila meio milhões de soldados na retirada de Moscou e livra-se de dificuldades com um trocadilho em Vilna. E, no entanto, depois de morto, levantam-lhe estátuas. Segundo parece, tudo lhe era permitido. Não. Esses seres, pelo visto, não são feitos de carne e osso, mas de bronze. De súbito, uma ideia secundária quase o fez sorrir. Napoleão, as pirâmides, Walter Lue e uma imunda, estúpida viúva de assessor. Uma velhinha, uma usurária, com um cofre vermelho debaixo da cama. Como fazer tragar isso? Mesmo a um Porfírio Petrovitch? Como podiam tragá-lo? Até a estética o impedir. Um autêntico Napoleão ir se ia a meter debaixo da cama de uma velhota? Ora, fora daqui, porcalhão. Havia momentos em que lhe parecia delirar. Caía numa disposição de espírito triunfal. Isso da velha é um absurdo. Pensava com veemência, de vez em quando. Isso da velha é um erro? Não pode tratar-se dela. A velha estava simplesmente doente. Eu não queria mais nada se não passar o mais depressa possível por cima do obstáculo. Eu não matei nenhuma pessoa humana. Apenas matei um princípio. Um princípio foi o que eu matei. Mas saltar o obstáculo? Não saltei. Fiquei do lado de cá. Não soube fazer mais nada se não matar. E nem sequer isso soube fazer, segundo parece. Um princípio? Porque é que há pouco esse imbecil do Razumikin recriminava os socialistas? São pessoas que gostam do trabalho e são comerciantes. Ocupam-se da felicidade universal. Não. A mim dão-me uma só vida e não terei outra. Eu não quero esperar pela felicidade universal. Eu quero viver. Eu? Se não... Mas vale não viver? Qual? Eu não quero passar em frente de uma mãe famélica apertando na mão o meu único rublo à espera da felicidade universal. Acarretarei, que diabo! Uma pedra para a felicidade universal e assim gozarei a paz do coração. Porque se esqueceram de mim. Reparem que só tenho uma vida e quero vivê-la. Ah! Eu sou um piolho estético e nada mais. Pôs-se de repente a rir como um demente. Sim, eu sou de fato um piolho. continuou apoderando-se com uma alegria maliciosa dessa ideia, esquadrinhando-a, jogando e divertindo-se com ela. Em primeiro lugar, só pelo fato de estar discorrendo agora a propósito disso, de que era um piolho. E em segundo, porque durante um mês inteiro andei incomodando a providência, que é infinitamente boa, tomando-a por testemunho de que eu não urdia tramas nem planos para meu proveito. Que diabo! Mas apenas com os olhos postos num fim magnífico e simpático. Ah! Além disso, em terceiro lugar, porque com o maior justiça possível me propus guardar uns certos limites. De todos os piolhos, escolhi o menos útil. E quando o matei, apenas lhe tomei exatamente aquilo de que eu precisava para dar o primeiro passo. Nem mais, nem menos. O resto iria parar ao mosteiro conforme o seu testemunho. Ah! Depois, porque sou realmente um piolho. Acrescentou, rangendo os dentes. Porque talvez eu mesmo seja um piolho ainda mais repugnante e indigno do que o piolho assassinado. E já de antemão, tinha o pressentimento de que havia de dizer a mim próprio tudo isto depois de ter assassinado. Mas há agora alguma coisa que possa comparar-se com este horror? Oh, vulgaridade! Oh, baixeza! Oh! E como eu compreendo o profeta com a sua espada a cavalo. E Alá que o manda e inclina-se a trêmula criatura e... Livra-te de desejar. Porque isso não é da tua conta. Oh! Por nada deste mundo, por nada deste mundo perdoarei a velhota. Tinha os cabelos encharcados em suor, os lábios trêmulos e secos, o olhar fixo apontado para o teto. Minha mãe, minha irmã, como vos amei! Porque eles têm o ódio agora? Sim, odeio-as, de um ódio físico. Não posso suportá-las ao meu lado? Há pouco me aproximei e beijei a minha mãe, recordo-me, abraçá-la e pensar que, se ela soubesse... E se eu lhe tivesse dito tudo nessa altura? Seria muito próprio de mim... Ah! Ela deve ser como eu. Acrescentou, pensando com esforço, como se lutasse contra o delírio que se ia apoderando dele. Oh! E que ódio tem agora a velhota! Creio que se ressuscitasse, tornaria outra vez a matá-la. Pobre Lisavieta, por que teria ela aparecido ali? Mas é estranho que eu me lembre tão pouco dela, como se não a tivesse assassinado. Lisavieta, Sônia, pobres e ingênuas, com uns olhinhos tão doces, simpáticas. Por que não choram? Por que não se queixam? Dão tudo. Olha, mansa e docemente, Sônia, Sônia, doce Sônia. Perdeu os sentidos. Pareceu-lhe estranho não compreender como é que conseguira chegar à rua. A tarde ia já avançada. As sombras adensavam-se. A lua cheia resplandecia cada vez mais radiante. Mas no ambiente havia uma espécie de incandescência sufocante. As pessoas iam em grupos pelas ruas. Operários e homens atarefados voltavam para suas casas. Outros passeavam. Tudo cheirava a cal, a pó, a água estagnada. Raskonikov ia triste, pensativo. Lembrava-se muito bem de que saíra de casa com qualquer intenção, que tinha de fazer qualquer coisa e apressar-se, simplesmente, que se tinha esquecido. De repente, parou e viu que do outro lado da rua, no passeio, estava parado um homem que fazia sinais com a mão. Dirigiu-se para ele, atravessando a rua, mas, de repente, o indivíduo deu meia volta e afastou-se, como se não tivesse dado por nada. De cabeça baixa, sem voltar os olhos e sem dar o menor sinal de o ter chamado. Mas vamos lá ver, o senhor não me chamou? Pensou Raskonikov e, no entanto, lançou-se no seu encalço. Ainda não tinha dado dez passos, quando, de repente, o reconheceu e ficou assustado. Era o mesmo operário de antes, com a mesma bata e a mesma corcunda. Raskonikov seguiu a distância. O coração pulsava-lhe. Chegaram a uma ruela. O homem não se voltou. — Pode ser que não se tenha apercebido que eu vou atrás dele? Pensava Raskonikov. O homem atravessou o portão de uma grande casa. Raskonikov apressou-se a alcançar a porta e ficou olhando. Não voltaria para olhá-lo e não o chamaria? De fato, depois de ter atravessado o portão e entrado no pátio, o homem voltou-se e pareceu outra vez chamá-lo com a mão. Raskonikov atravessou imediatamente o portão, mas o homem já não estava no pátio. Com certeza, devia ter entrado imediatamente e começado a subir o primeiro lance da escada. Raskonikov lançou-se atrás dele. De fato, dois lances mais acima ainda se ouviam os passos lentos, cadenciados de alguém. Coisa estranha. Parecia-lhe que conhecia aquela escada. Aquela é a janela do primeiro andar, triste e misteriosa. Filtra-se pelos vidros a luz da lua. Já estão no segundo andar. Ah, este é o mesmo andar em que trabalhavam os pintores. Como é que não reconheceu imediatamente? Os passos do homem que iam à frente sumiram-se. Naturalmente parou ou escondeu-se em qualquer lugar. Este é o terceiro andar, continuemos. Que silêncio. É espantoso. Mas ele continuou andando. O ruído de seus passos assustava-o, sobressaltava-o. Santo Deus, que escuridão. O homem escondeu-se com certeza por aí em qualquer canto. Ah, a porta do quarto está escancarada. Refletiu um pouco e entrou. O vestíbulo estava muito escuro e deserto. Nem viva a alma. como se tivessem levado tudo. Devagarinho, nas pontas dos pés, entrou na sala. Todo o quarto estava iluminado pelo brilho da lua. Estava tudo como antes. As cadeiras, o espelho, o divã amarelo e os quadros nas suas molduras. Uma lua enorme, redonda, de um vermelho acobreado, espreitava diretamente pela janela. Todo este silêncio é por causa da lua, pensou Raskonikov. Com certeza que ela deve estar decifrando algum enigma. Parou e esperou. Esperou durante muito tempo. E quanto mais silenciosa estava a lua, com mais força lhe palpitava o coração, até o ponto de incomodá-lo. E tudo em silêncio. De repente, ouviu-se um pequeno ruído seco, instantâneo, como se tivesse saltado uma estilha de lenha. E outra vez, voltou a ficar mergulhado em silêncio. Uma mosca desequilibrada chocou-se de súbito no seu voo, com o espelho, e cambaleou ferida. Nesse momento, num canto, entre o armário e a janela, distinguiu uma espécie de capa de mulher pendurada na parede. — Que fará aqui esta capa? Pensou. — Dantes não estava aqui? Aproximou-se devagarinho e adivinhou que atrás daquela capa se escondia alguém. Cautelosamente afastou a capa com a mão e viu que havia ali uma cadeira. E na cadeira, num cantinho, estava sentada uma velhinha, toda feita num novelo e com a cabeça baixa, de maneira que ele não podia vê-lhe a cara, mas era a mesma. Ficou parado diante dela. — Tem medo? Pensou. Tirou devagarinho a machada do nó corredio e desgarrou-a sobre a velha na sombra, uma e outra vez. Mas coisa estranha, ela nem sequer estremecia debaixo dos golpes, tal como se fosse feita de pau. Ele se assustou, agachou-se mais e pôs-se a olhar para ela, mas ela, por sua vez, agachou também a cabeça. Então, ele se pôs completamente de cócoras no chão e, de baixo, olhou-a no rosto. Olhou-a e ficou hirto de espanto. A velha continuava sentada e ria-se, retorcia-se num riso abafado, inaudível, esforçando-se por todos os modos porque não a ouvissem. De repente, pareceu-lhe que a porta do quarto se abria suavemente e que também ali dentro soavam risos e murmúrios. A raiva apoderou-se dele, pois se abater na cabeça da velha com todas as forças, mas a cada machadada mais e mais forte soavam os risos e os murmúrios no quarto e a velha continuava a retorcer-se toda de riso. Deitou a correr, mas o vestíbulo já estava cheio de gente, a porta do andar aberta de par em par e no patamar, na escada e lá embaixo, tudo cheio de gente, cabeça contra cabeça, todos a olharem, mas todos escondidos esperando em silêncio. Sentiu o coração oprimido. Os pés paralisaram-se-lhe, deitaram raízes na terra. Quis gritar e acordou. Respirou ruidosamente, mas coisa estranha, parecia-lhe que continuava sonhando. A porta do quarto estava aberta de par em par e junto dos gonzos estava parado um homem que se lhe era completamente desconhecido e que o mirava de alto a baixo. Raskonikov mal tivera tempo para abrir completamente os olhos, mas voltou a fechá-los. Estava estendido de boca para cima e não se mexeu. Continuará o sonho? Disse e pouco a pouco, com muito cuidado, foi erguendo outra vez as pestanas para olhar. O desconhecido permanecia no mesmo lugar e continuava olhando. De repente, transpôs diretamente o limiar da entrada. Fechou a porta atrás de si, com muito cuidado. Aproximou-se da mesa, esperou um minuto sem deixar de olhá-lo todo esse tempo e devagarinho, sem ruído, sentou-se numa cadeira junto do divã. Pôs o chapéu de lado no chão e colocou as duas mãos no pombo da bengala, apoiando depois o queixo sobre as mãos. Era evidente que se propunha esperar muito tempo, tanto quanto era possível ver através das pálpebras descidas. Verificava-se que aquele homem já não era jovem, mas era forte e tinha uma barba espessa, loira, quase branca. Recorreram dez minutos. Ainda havia luz, mas a noite estava já próxima. Reinava um silêncio absoluto no quarto. Na escada também não se sentia o menor ruído. Apenas voltejava e zumbia por ali um moscardo, que se chocava com o espelho nos seus volteios, até que isso acabou por se tornar insuportável. De súbito, Raskonikov ergueu-se e sentou-se no divã. — Bem, diga o que deseja. — Eu já sabia que o senhor não dormia, mas que fingia estar dormindo. Respondeu o desconhecido de maneira estranha, sorrindo placidamente. Dê-me licença que me apresente. Rarkad Ivanovitch Svrigalov Fim do capítulo. Fim da terceira parte. Fim da terceira parte. Fim da insegurança. Fim da terceira parte. E depois Washington quinta...